E também no Jornal da Manhã, Rodrigo Constantino. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Pois é, em primeiro lugar, né, é comemorar que ainda está lá o ministro Paulo Guedes, o fiador aí da responsabilidade fiscal no governo. A depender aí de parte da imprensa e de supostos liberais, ele já teria caído. Há uma torcida antipatriótica, parece. Mas ele está certíssimo, ministro. É um abuso, é uma irresponsabilidade e mostra que existe aí uma casta, né, uma nomenclatura blindada contra os problemas advindos da pandemia. Enquanto que a população brasileira inteira está sofrendo, os senadores acham de bom tom você manter benefícios, privilégios, salários, integrais, tudo aquilo que é um sonho distante para o relis mortal. Esse tipo de coisa é justamente o que mancha a imagem do Congresso perante a população.